Não há memória Ninguém vai nos separar Elas guardam todos os meus segredos É um tesouro a nossa amizade Amigas, amigas, companheiras da minha vida Amigas com vocês eu me vendei Um mundo de carinho eu dividi com vocês Amigas aos melhores que sonhei Amigas, amigas, presentes da minha vida Amigas com vocês eu me vendei E juntas jamais seremos vencidas Amigas, amigas para sempre Não há memória onde não apareçam Nem lembranças em que elas não estejam Tanto nos dias tristes e felizes Foi com elas que eu ri e chorei Se estou longe, eu sinto por perto Nunca ninguém vai nos separar Elas guardam todos os meus segredos É um tesouro a nossa amizade Amigas, amigas, companheiras da minha vida Amigas com vocês eu me vendei O mundo de carinho eu dividi com vocês Amigas aos melhores que sonhei Amigas, amigas, presentes da minha vida Amigas com vocês eu aprendi E juntas jamais seremos vencidas Amigas, amigas para sempre Amigas para sempre